Samsung Galaxy S, mais do que um smartphone. Com o Galaxy S você tem a qualidade da TV digital numa tela de 4 polegadas de alta resolução Super AMOLED. O Galaxy S possui o Social Hub, que permite que você interaja rapidamente com seus amigos de redes sociais. Ele também conta com o Microsoft Office Mobile, que permite editar documentos, planilhas e apresentações. Tudo isso com as facilidades do sistema Android. GPS, Wi-Fi e tecnologia 3G de alta velocidade para você. O Samsung Galaxy S também é uma verdadeira estação multimídia. A câmera de 5 megapixels garante fotos e vídeos de alta qualidade. Experimente a realidade aumentada com o aplicativo Liar e uma maneira mais prática de digitar com o Swipe. Samsung Galaxy S, completo até para um smartphone. E aí E aí E aí E aí